DJ Milk Mudou os meus sentidos Me fez te amar Já não sei mais quem sou Estou perdendo o ar Me faltam pedaços seu Onde você está? Onde você está? Milk Em Pisa, Belém Live Music DJ Milk Foi a primeira vez Mais forte talvez E alguém fez meu coração bater Tem disco passado assim Me faltam pedaços seu Onde você está? Onde você está? Me deixa te amar Me diz tudo o que preciso Me dá sua voz E ouvir você dizer Que ainda pensa em nós Me deixa te mostrar O meu amor Esquece o que passou Se ainda existe amor Pra se desperdiçar Essa chance de viver Muita paz e amar Me deixa te mostrar O meu amor Rebeca Limpres! 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 Ei! 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 店 Se você pensa em Cristo Principalmente quando vai dormir Você é bobo Tem de esquecer Daquele amor entre você Não diga não Que você já superou Aquele louco amor Me sentia por mim, sei que tem o meu retrato escondido em algum lugar Quase que acreditei, quando você falou que a fila não Passou por mim, não quis falar, pedindo ser outro rapaz Saiba chorar, se eu fiz lhe também, que te esqueci Que te esqueci Passou por mim, não quis falar, pedindo ser outro rapaz Saiba chorar, se eu fiz lhe também, que te esqueci Que te esqueci Que te esqueci Roda, parte do Ei, o Milk tá aqui, então divirta-se Uuuuh Não existe regras pra te amar, não exijo condições Eu simplesmente me entrego Saiba que esse meu coração, dá ouvidos pra razão É limitado de emoção O que eu quero é ter você aqui Vem viver um amor incondicional Inconsequente Sem restrições pra te amar Vem viver um amor incondicional Oh, 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 oh Mil dahin Boom Oh, oh, oh Ô, oh, ó Vou te reacendir a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música que fala de amor Fala de amor, fala de amor Eu conto as horas e os meses que não tenho mais você Sabe que cada segundo fere o meu coração Falou pra todos meus amigos que contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor, eu vou arriscar Voltar ao passado e te buscar Quero ter de novo teus beijos Me aperto o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe, amor Oh, oh, oh Minha Eva do meu paraíso Sem você não dá Sem você não dá É o DJ Milky que tá tocando É o DJ Milky que tá tocando O teu olhar O teu olhar me faz lembrar de nós dois Não aprendi a esquecer O teu olhar Você foi pra mim Um amor que não floresceu Aquela menina aprendeu a se defender Eu te vejo tão distante Eu te vejo tão distante Nem parece que me amou assim Não dá Eu quero você de novo, baby Minha Eva do meu paraíso Sem você não dá Sem você não dá Eu vou tentar te esquecer Eu já chorei por você A sua chance já perdeu Tudo teve um fim O Milk tá aqui Me dá uma chance, amor Eu quero explicar O que aconteceu Era só um amigo que eu falava Você não tem motivos Essa sua amiga tá te enchendo contra mim Você lembra aquele dia que ela falou Era tudo mentira e eu não fiz nada Depois você ficou sabendo da verdade Ela com certeza que é você longe de mim Tô muito confuso Não tenho certeza Pedido de um tempo pra espiar minha cabeça Quero decidir a minha vida Mas não consigo Meu Deus! Eu sou você A todo momento Você não sai do pensamento Tá difícil de tirar você de mim Não, 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 não Não vai ficar confuso Eu vou provar pra todo mundo Que eu não vivo sem você Deixo você A todo momento Você não sai do pensamento Tá difícil de tirar você de mim Se for preciso Eu grito E chamo por seu nome Tchau amiga Se liga Esqueça do meu homem Se for preciso Eu grito E chamo por seu nome Tchau amiga Se liga Esqueça do meu homem DJ Milk Banda 007 Fui como no sonho Eu te conheci Com a voz suave Veio até a mim Jeito sedutor Já me conquistou Conquistou No Festival do Camarão Livramento Maranhão Eu vou curtir O meu amor Paquerar comer camarão Nas férias Amor e paixão No melhor do festival É um Festival do Camarão DJ Milk DJ Milk Eu sou Milk DJ Eu vou te amar Não consigo Esquecer os beijos Seus Tais noites de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dói demais Dói demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor Não me deixe assim Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Viu Ei, 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 ei Estou lutando com palavras Meu coração Por ter me entregado tanto Foi que chorei Recebi sua mensagem Recebi sua mensagem dizendo que acabou Nossos planos, nossos sonhos Sei que terminou Se não era nada sério Porque começou Nesse mundo de mentiras Você me enganou Nesse jogo de ilusão Só me fez sofrer Você disse que era amor E sem pensar acreditei Não quis saber de mim Só pensou em você Então se eu comentei Acreditar que era amor Eu sei que era amor É o DJ Milk que tá tocando DJ Milk No seu corpo eu viajo Vem matar Meus desejos Quero você pra me amar E aos seus beijos me entrega Se peça apague a luz Vem me abraçar E no escuro é bem melhor Se peça apague a luz Vem me abraçar E no escuro é bem melhor Me ensina a fazer amor Do jeito gostoso que só você faz Amor Só você menina que me saci Fazer amor Do jeito gostoso que só você faz Amor Só você menina que me satisfaz DJ Milk A saudade me maltrata Ao lembrar você dizendo Que comigo era pra sempre O que ia acontecer Preciso ter de novo O gosto do teu beijo Tem que ser agora Agora Se não vou enlouquecer Com a super viúva negra Meu amor quero te entregar Esse é o som da galera De macapá Tocando no seu coração Super viúva negra Esse som eu vou curtir Super viúva negra Quero só você Quero só você Super viúva negra Esse som eu vou curtir Super viúva negra Quero só você Quero só você Banda 007 Abro o coração e deixo meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta Que o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Oh, oh Or, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh DJ Milk e ponto final Manda 007 Eu te dei o meu amor E você desprezou Fez eu ficar assim Sem pensar, sem direção Será que isso foi amor? Diz pra mim, não minta Sigo então, sem saber Sofro sim, sem você Porque me enganou Eu só quis te amar Tenha todo o meu coração Não vá Com a supernave de Tomeço Eu vou curtir Com o DJ Robson e o DJ Meio Hoje, hoje, vou curtir Com o Tornado 3D Tornado 3D Tornado 3D Tornado 3D Com a supernave eu vou curtir Tornado triste Tornado triste Tornado triste A supernável fortuna Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Maior referência em melody Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Eu adoro quando toca em mim Oh E a forma que me faz Sorrir Se eu beijo a dor se me faz Virar por ti Eu fiz tudo por você E te perdi Oh Oh Quando acordei Você não estava Bateu a saudade A vontade De gritar Quero sonhar Quero sonhar de novo Sem ter amor Não amar Segure minha mão Z DJ DJ Parar Meu amor Quero lhe entregar Vem comigo Segure minha mão É o DJ É o DJ Milky que tá tocando É o DJ Milky que tá tocando Escrevo Escrevo histórias de amor Pequenos versos Que me corrói Que me corrói Que me corrói Em cada palavra Meu coração Senti saudade Senti saudade Relembra o que passou Estou sozinho Quero você comigo E matar essa saudade Pequenos versos Expressam o meu sentimento E a dor Sinto Sem você minhas noites Não tem sentido Eu quero como no filme Olhando o final Eu e você Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Das noites de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dói demais Dói demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor Não me deixe assim Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Você nem pensou Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem escutar Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Ai meu coração tão só Eu fico a te procurar Por que você se foi assim Por que você se foi assim Uma cama tão vazia Você não está Uou Mas como as águas correm pro mar Tenho a esperança de você voltar DJ Pilk DJ Pilk DJ Pilk Amor Essa solidão aqui Faz querer você Será que é normal Sentir um amor assim Desse jeito baby Você Que sinto por ti Você Me ganhou o olhar Que entrou em mim Fez eu me entregar Chamo seu nome até dormindo Mas ao acordar Não estás aqui Começo a chorar Eu tenho você Nas lembranças que deixou em mim Eu fico louca Meu coração Não é de brinquedo Ele sente dor E sofre De amor Só se alimenta de você Eu preciso te ver Se não morro de amor Existo pra te ter Eu sei que não tenho um super poder E nem se voar Pra te defender Tipo Superman Com a Lois Lane Mas Eu tenho um super amor Que faz com que eu te queira mais e mais Desejo incontrolável Pra ter você aqui Eu preciso do seu beijo Do seu corpo Do seu cheiro Vem me satisfazer Você Tudo sol do horizonte Sinto sem forma de gente Eu desejo ter você a todo instante Curtir o que custar Meu bem Sou super amor Super amor Super amor Baby DJ Milky DJ Milky Hoje o sol nasceu mais cedo Acho que a lua o deixou Ficou escondido o dia inteiro tão só Logo em seguida o tempo se fechou Com chuva de dor A lua nem brilhou essa noite Parece até que ela perdeu sua cor Tô na varanda, tô com saudade, eu penso em você Queria tanto te abraçar e afogar toda essa dor Estou como a lua, querendo mais um beijo Me sinto como o sol, escondido em segredos As noites são frias, não me acostumei Longe de você, você me faz também Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey B-J-Milk no rock começou Sozinha no meu quarto Sofrendo a dor da solidão Tudo me faz lembrar você Eu vejo em nossas fotos Recordações do nosso amor Porque se foi, cadê você? Vem me amar, vem me amar Amor da minha vida Vem me amar, vem me amar Amor da minha vida É o DJ Milky que tá tocando Fique tão arrasada quando você me disse adeus Consigo saber que de mão você me agradeceu Obrigado por mais uma vez por não ter sido fiel E foi embora Não sei o que é que vai ser da vida sem você Se eu pudesse voltar no passado pra não te fazer sofrer Eu teria ficado com o outro, mas te manguei sem pensar Meu Deus, e agora? Confesso que na hora eu vacilei Mas tudo tem sua primeira vez Será que eu não mereço outra chance? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Que tal a gente começar do zero? Te quero mais que tudo Amor eu quero, volta pra minha vida Seja do jeito que for, não admito perder Dormir na vida pra ficar com você Esqueça o que passou, ainda amo você Dormir na vida pra ficar com você Seja do jeito que for, não admito perder Dormir na vida pra ficar com você Esqueça o que passou, ainda amo você Dormir na vida pra ficar com você Sinto esgotir o coração Quando ela chegar pra mim Sinto seu cheiro, que tesão Todo mundo quer pegar Essa gata furacão Todo mundo quer pegar Com o DJ B.R.O. Mix Com o G.S.O. Brasil eu entolho Por ti, que me faz delirar Em Godofredo, Viana eu vou te encontrar Carretinha, super poderosa Foi assim que nasceu nosso amor Carretinha, super poderosa Eu vou até o amanhecer com você Carretinha, super poderosa Foi assim que nasceu nosso amor Carretinha, super poderosa Eu vou até o amanhecer com você Banda 007 CJ Milk Tocando pra você dançar Você perde o meu amor E o que fazia não sei Então menina quando eu conheci você Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei, não sei Eu sei se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Mil que Tintem maluquinho Sem batidão DJ Milk Olha amor Eu falhei Quebrei minhas promessas Sei que fui um fraco Já não sei O que faço Hoje quando a poder Eu me vi em outros braços Nem vem dizer que tem outro alguém Volta correndo e dói demais essa paixão Nem vem dizer que tem outro alguém Volta correndo que é teu meu coração Teu meu coração Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar por que eu voltei Nesse tempo que fiquei sozinho sem te ver Percebi que jamais vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Foi um bom em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Você é perfeita como um anjo Em teu beijo viagem E vejo em teus olhos Quem inventou o amor? Mas o que se inspirou em você? Seus segredos se vão desventar A lua está perfeita onde vai ser Hoje pra te dizer que te amo No céu vejo as estrelas Igual o brilho do teu olhar A lua está perfeita Hoje pra te dizer que te amo No céu vejo as estrelas Igual o brilho do teu olhar DJ Milk Se é uma questão de amor Fingir que acabou Aprender a mentir O coração E esconder essa paixão Quando me paro olhando e digo Que encontro um outro alguém Me protejo então Limito que também já tem outra pessoa O que vai acontecer? Vai me perder e eu vou ser Então meu amor Eu me rendo Guerra de amor Seja me vencer Eu me rendo Seja me vencer Eu me rendo Sem guerra de amor Sai feridos e sou eu Eu me rendo Ronda Ronda Batidão É o DJ Milk que que tá tocando É o DJ Milk que que tá tocando Ronda Batidão Batidão Não há nesse mundo um beijo melhor que o seu O melhor presente que um dia Deus me deu Foi ver nos seus olhos o mais puro e verdadeiro amor Eu quero com você O que você quiser comigo Amor te perder seria o meu pior castigo Eu quero com você Te dei a minha vida inteira Não é insegurança É que é bom demais Você me ama Eu amo você 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 DJ Silk Ela já sabe o que é o amor E foi preciso eu ensinar Mas ela só sabe dizer E me ama e me adora Eu me apaixonei outra vez Mas ela é uma menina só Uma menina de um pouco mais De dezesseis Eu me apaixonei outra vez Mas ela é uma menina só Uma menina de um pouco mais De dezesseis Ai, eu vou pro Rubi Eu vou curtir o Rubi Ai, eu vou pro Rubi Eu vou curtir o Rubi Ai, eu vou pro Rubi, eu vou curtir o Rubi Light Ai, eu vou pro Rubi, eu vou curtir o Rubi Light Não resisti, vou pro Rubi, o número um voltou Abusa de mim, faz a pedra vir, hoje eu quero ser só teu Considerado, dá um show, a nave mirim Pro Rubi Light eu vou também, eu não vou Rubi Ah, no Rubi Light eu vou te amar, a noite inteira sem parar Ah, e agora faz a pedra, ah, o Rubi voltou, o Rubi voltou De todas as loucuras que fiz na minha vida, a maior foi deixar você Você bem que avisou e bomba que ficou, sozinho querendo te ver Você se foi, já faz muito tempo que eu não estou sofrendo Ainda continuo te querendo E essa vontade de você, aumenta mais e mais a cada dia Coração que chora, dor que não melhora Solidão, pastigo, peito, dor na hora E a minha consciência me faz ver que eu errei Naquele dia Perdoa o amor, perdoa o amor Perdoa e volta pra mim Perdoa o amor, perdoa o amor Não dá mais pra viver assim Perdoa o amor, perdoa o amor Perdoa e volta pra mim Perdoa o amor, perdoa o amor Não dá mais pra viver assim DJ News Meu olhar tem magia Nossa história parece fantasia Vou te amar Vou te amar De todo o coração E só ficar Pertinho de você Teu suor Molhando o teu rosto Me alucina Parece até menina Vou brincar Curtindo com você Amor Nossa história é linda A relação E o gosto do prazer Nossa história é linda De amor Nossa história é linda De amor E com o rádio Escuta a canção Que lembra a nossa história Nossa história é linda De amor Sinto o cheiro de amor Aqui O teu corpo bem perto De mim Nossa história é linda De amor A sua magia Que tem de dentro Da nossa história Nossa história é linda De amor Sinto o cheiro de amor Aqui O teu corpo bem perto De mim Nossa história é linda De amor DERJ MILK Nunca pensei Me apaixonar assim Você surgiu Me deu o que eu sonhei Nosso amor é lindo E eu me entreguei Você é minha vida Foi feito pra mim A vida inteira Queria amar alguém Que me desse Um amor sincero Encontrei você Meu doce anjo Minha felicidade Já não tem mais fim Eu não vou te deixar jamais Eu te amo demais Eu não vou te deixar jamais Quando eu te vejo Algo me diz Algo me diz Que vai ser meu amor Esse teu jeito Me enlouquece Vem do meu coração Eu vou sair só pra curtir o som Com a trompa eu vou dançar Quem sabe no final tenho você Pra sempre a me amar Vou pro mega príncipe Vou ter o pé Fazer o pé Fazer o pé Fazer o pé Pra encontrar você Coide o sede É o som Você vai ver Que amor vai acontecer Vou pro mega príncipe Fazer o pé Pra encontrar você Coide o sede É o som Você vai ver Que amor vai acontecer Foi culpa do amor Me encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti E agora não tem como fugir Vem cá Não desfaz Você é minha garota Minha garota Vem aqui Pegue nas minhas mãos E leve pra perto de você Pra perto de você Foi culpa do amor Eu gostar de você O teu signo tem a ver com Deus As vezes me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Foi culpa do amor Eu gostar de você O teu signo tem a ver com Deus Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer É o DJ Milky que tá tocando É o DJ Milky que tá tocando É o DJ Milky que tá tocando O DJ'llás O DJ do teu signo tem a ver com Deus Eu gostar de você E aí O DJ tá tocando Que saudade, eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nascer de verdade Não ia me declarar no canal das aparelhagens Mas quando ele me chama, esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo, só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você, só os melody românticos Eu vou ver com o Jay Zep tocando, as do momento O canal das aparelhagens lá só sai lançamento Se você não sai mais do meu pensamento De Jay Zep tocando, vai vendo Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Pegando todas, vendo o som nascer A gente é foda, a gente é doida, pode crer História sem fim Eu e você, o canal das aparelhagens Esse tem moral com o Jay Zep tocando, é meu grau O canal das aparelhagens Esse tem moral com o Jay Zep tocando, é meu grau Nossa história não tem fim Faço tudo por ti Nossa história não tem fim Faço tudo por ti Jay Zep tocando, é meu grau O canal das aparelhagens Tá estourado Diz e vi revolute O moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar Convoca as periquita, convoca as periquita Convoca as periquita, convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar O Dizem Revolution é o cara do momento Canal das Aparelhagens, o melhor que tá tendo Canal das Aparelhagens, o melhor que tá tendo 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 Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique batido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Dizem Revolution que vai tocar É o canal das Aparelhagens do Pará O Dizem Revolution que vai tocar É o canal das Aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero enduidar Não quero mais amar, eu quero enduidar